Pessoal, boa noite. Então hoje, nós iremos corrigir alguns exercícios da prova, não todos, porque a gente tem que deixar alguns para vocês, mas a gente vai fazer um de cada, pelo menos. Então, na questão 1, pessoal, veja bem, construa o gráfico do diagrama de Bode dessa função de transferência. Se tem uma coisa que você pode esperar no dia da prova, é pedir para tratar o diagrama de Bode da função de transferência. Beleza? Então, nós vamos fazer isso. A minha função de transferência, ela já está aqui, só que está em termos de G, de S. Então, o primeiro passo que nós temos aqui para resolver é separar em fatores básicos, que são, vem o K, fator integral, derivativo e de primeira ordem. E no lugar de S, nós vamos colocar o quê? J ômega. Então, reescrevendo essa equação ali, vai ficar G de J ômega, não é isso? 200. 200. Aqui é sempre a gente tem que fazer alguma adequação, tá? A gente vai ver. Agora, esse S aqui, ele vai virar o quê? J ômega. O J ômega sozinho é um fator quê? Derivativo. Que multiplica. Agora, eu vou representar esse cara aqui, ó. Tá vendo? S mais 2. Vai ficar 1 sobre, no lugar de S, eu vou ter o quê? J ômega mais 2. Tá vendo? Eu sempre preciso separar os fatores para poder traçar o diagrama de Bode. Mais 1 sobre... Agora, eu vou desenhar esse cara aqui, ó. J ômega mais 10. Tá? Então, beleza. Primeiro passo, separei e coloquei em J ômega no lugar do S. Segunda coisa que a gente precisa fazer é adequar os fatores no formato característico. Então, lembrando que o fator de primeira ordem, ele é 1 sobre J ômega T mais 1. Então, o que eu preciso observar aqui? Que o J ômega T tem que ser somado com 1. E aqui, ele é somado com 2. E aqui, ele é somado com 10. Então, eu preciso resolver e colocar no formato adequado. Perfeito? Então, vamos lá. Isso aqui será igual a... 200 vezes J ômega vezes... Tá vendo esse 2 aqui? Eu vou colocar esse 2 em evidência. Vai ficar assim, ó. 1 dividido por 2, que multiplica J ômega sobre 2. Opa! J ômega sobre 2, mais 1, né? Tanto é que se eu multiplicar esse 2 por essa parcela, né? Por propriedade distributiva e essa, eu vou ter isso daqui, ó. Vezes. Agora, eu coloco o 10 em evidência, né? 1 dividido por 10, que multiplica J ômega sobre 10, mais 1. Beleza? Calculadora na mão. Todo mundo tá com a calculadora na mão? Então, agora, eu vou pegar todos os fatores constantes que estão sendo multiplicados e vou escrever junto. 200 vezes 1 sobre 2. Tá vendo? O que é esse 1 sobre 2? É esse 1 sobre 2 aqui, ó. Vezes. 1 sobre 10. Nem precisa de calculadora. Agora, J ômega, que multiplica 1 sobre J ômega sobre 2. Mais 1. Vezes 1 sobre J ômega sobre 10. Mais 1. Não é isso? Quanto que dá esse resultado aqui? 200 dividido por 20, né? O que vai dar? Vai ser igual a 10, que é o meu fator. Ganho K. Depois, eu tenho um fator J ômega. Tá vendo? Depois, eu vou ter um fator 1 sobre J ômega sobre 2. Mais 1. Vezes um terceiro fator, que é 1 sobre J ômega sobre 10. Mais 1. Então, quantos gráficos que eu vou ter agora para representar o sistema final? 1, 2, 3, 4. 4 gráficos, tá? 4 de módulo e 4 gráficos de fase. Então, nós vamos representá-los agora. Vocês estão vendo como é isso que é fácil? É cálculo básico, tá? É cálculo básico. Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Certo? Beleza. Então, primeiro, eu vou fazer o ganho K. Qual que é a característica de módulo do ganho K? Eu vou fazer, pessoal, da mesma cor que eu fiz aqui, tá? Ó, vermelho é o ganho K. Perdão, preto é o ganho K. J ômega é o fator derivativo. Verde é o fator de primeira ordem. Azul é o outro fator. Ah, uma coisa importante, tá? Que vai facilitar o nosso entendimento. Nós vamos traçar todas as frequências críticas. O que são frequências críticas? As frequências de corte. Certo? Qual a frequência de corte que eu tenho? A frequência de corte, pessoal, é essa que está aqui dividindo os fatores de primeira ordem, ó. Tá vendo? Na verdade, na verdade, só lembrando aqui, tá? Vamos voltar lá em cima. Vocês estão vendo esse T que está multiplicando J ômega? A frequência de corte é o inverso de T. A frequência de corte é o inverso de T. É 1 sobre T. Tá vendo? Então, qual que é a frequência de corte desse camarada aqui? Ômega C igual a... Dois radianos por segundo. Dois radianos por segundo. Vocês concordam comigo? Qual que é a frequência de corte desse cara aqui agora? Esse segundo fator de primeira ordem. Vou chamar isso aqui de 1. E aqui? Ômega C2 igual a 10. Não estou colocando a unidade aqui, tá? Porque para mim fica difícil. Então, agora vamos traçar as frequências críticas, tá? Vou traçar aqui, ó. Vou traçar de amarelo. Melhor. Vou traçar aqui uma reta assim em uma frequência de corte, tá? E vou traçar uma outra reta na outra frequência de corte. Vocês vão ver como é que isso aqui vai facilitar, tá? A primeira vale 2. Olha lá, ó. A primeira vale 2 e a segunda 10. Beleza? Então, isso aqui vale 2. Radianos por segundo. E aqui vale 10. Então, beleza. Agora sim a gente vai desenhar as características de módulo dos fatores. O ganho K, ele é sempre o quê? Constante. O ganho K é isso aqui, ó. Isso aqui era para ser uma reta, tá? Ganho K. Qual é a amplitude desse ganho K em dB? 20 vezes log de K. Log de 10. Lembrando que log de 10 é 1. Então, a amplitude disso aqui vai ser 20 decibéis. 20 dB. Dúvidas? Não? Ótimo. Fator. Agora eu vou para esse cara aqui, ó. Fator derivativo. O que que um fator derivativo vai provocar no meu sistema? Qual que é a característica? Ele faz com que o ganho cresça linearmente 20 dB por década infinitamente. Ele manda o sistema crescer. Ele amplifica à medida em que a frequência aumenta. Correto? Beleza? Dúvidas? Não. Então, beleza. Está aqui meu fator derivativo. Agora, esse fator de primeira ordem aqui, ó. O primeiro deles. Qual que é a característica do fator de primeira ordem? Ele vale 0 dB, correto? Até a frequência de corte. Ou seja, a frequência de corte dele aqui é quanto, ó? A frequência dele é 2, não é? Então, ele vai valer 0 até 2, ó. Vamos supor que aqui seja 0, ó. 0 até 2. 0 dB. A partir de 2, ele começa a cair, não começa? 20 dB por década, não é? Beleza. A característica dele é esse. Agora, o outro fator de primeira ordem, que é esse cara aqui, ó. É a mesma coisa, só que a frequência de corte dele vale 10. Então, ele vai vir valendo 0 dB, tá? Até a frequência de corte 10. E a partir daqui, ele começa a subir 20 dB. Ele vai começar a crescer. Tá? É. É isso mesmo. Vocês estão atentos. Descer. Descer. O vermelho, ele sempre cresce. Eu só não especifiquei exatamente onde ele está começando ali, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Beleza? Ótimo. Agora, nós precisamos apenas representar o gráfico resultante. Tá? Nós precisamos representar o gráfico resultante. Vou até copiar esse cara e colar aqui. Que é a soma destes três gráficos. Desse. 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 E desse. Tá? Nós vamos somar, verificar primeiro, apenas o comportamento. O ganho K, ele não afeta a direção de crescimento ou de diminuição do módulo, tá? Ele vai deslocar toda a curva para cima ou para baixo. Então, a gente pode deixar ele por último. Então, vamos pensar aqui, ó. Comigo. Por que eu dividi nas frequências críticas aqui? Porque agora eu vou ter que analisar esse intervalo, esse e depois esse. Correto? Até o primeiro intervalo, ou seja, daqui até aqui, o meu fator de primeira ordem, esse daqui, ó. Ele vale zero. Ele vai influenciar em alguma coisa? Não, ele vale zero. Perfeito? Esse fator de primeira ordem também vai valer zero. Ele vai influenciar em alguma coisa? Esse aqui, ele vai crescer 20 dB por década. Não vai? Então, vamos. Ele é o único que vai gerar um resultado, de fato. Então, vamos representar aqui, ó. Subindo 20 dB por década, que é o resultado. O fator derivativo. Chegou na frequência de corte. O que aconteceu nessa frequência de corte? Esse camarada aqui, ó, está mandando subir 20 dB, não tá? Mas aí, esse fator de primeira ordem, a partir daqui, manda descer 20 dB. O que vai acontecer? Eles irão sendo lá. Então, vai vir reto aqui, ó. Beleza? Chegou nesse ponto, esses dois aqui já estão, continuam se anulando, tá vendo? Esse continua descendo 20, esse aqui subindo 20. Mas surge, eis que surge um outro camaradinha, mandando descer 20. Então, eu tenho um cara mandando subir 20, e dois mandando descer 20 cada. O que é que vai fazer? Descer 20 dBs. É isso, tá? É isso. O que é que o ganho-car faz com esse sistema, pessoal? Ele vai deslocar o ganho-car. O ganho-car tem como função deslocar esse cara aqui pra cima. Deslocar toda essa curva aqui pra cima, ó. Tá vendo? Se o ganho for maior, ou deslocar pra baixo, esse gráfico aqui, se o ganho for menor, né? Na verdade, se o ganho estiver acima de 1, de 0 dB, ele sobe. Se ele estiver abaixo, ele vai diminuir. Correto? Então, o que eu faço? Pra me determinar o valor desse ponto aqui de início, ó. O valor do módulo nesse ponto inicial, eu preciso... Na verdade, esses dois aqui não vão influenciar. A gente já viu, né? Então, a única função que afeta é o fator derivativo e o ganho-car. O fator derivativo nesse ponto, vamos supor aqui, tá? Uma frequência inicial de 10 a menos 2. Ó. 10 a menos 2. O valor do módulo, do fator derivativo, será 20 vezes o log de ômega. Não é? Então, será igual a 20 vezes o log de ômega. Ômega vale quanto? 10 a menos 2. Nem precisa de calculadora pra fazer a prova, ó. Esse menos 2 multiplica o 20, fica menos 40. Logo de 10 é 1. Então, fica menos 40 vezes 1, que é menos 40 dB. Isso pelo fator derivativo na frequência de 10 a menos 2. Porém, o ganho-car, ele tá somando 20. Ele deslocou aquele menos 40, 20 pra cima. Então, ele vai começar aonde? Ao invés de começar em menos 40, ele começa em... menos 20 dB. Certo? Certo, pessoal? Beleza. Então, nós temos aí a característica de módulo. Agora, característica de fase, tá? Agora, nós vamos fazer a característica de fase. Mesmo processo. Como é que você vai fazer a temperatura de base? Eu considerei, você poderia ter considerado 10 a menos 3, 10 a menos 1, tá? Geralmente, a gente considera um valor bem abaixo da primeira frequência de corte. Qual que é a característica de fase do ganho-car? Vocês podem consultar isso na prova, tá? Vocês não precisam decorar, não. Característica de fase do ganho-car? 0 dB. 0 graus. 0 graus. Ele não altera a fase. É equivalente a um circuito puramente resistível. Se eu altera a frequência, ele não dá ganho. Não dá ganho, tá? Ele não armazena energia. Então, 0 graus. A contribuição de fase agora, do fator derivativo, é 90 graus. Perfeito. 90 graus. Deixa eu escrever aqui, ó. 90. A característica desse fator de primeira ordem aqui, ó. Desse fator de primeira ordem aqui. É, tem dois. No primeiro, ele vai fazer isso aqui, tá? Isso aqui é um esboço, tá, pessoal? Beleza? Nessa fre... Aí, ele vale aqui 0. Presta atenção. Ele vale 0. Bem aqui no meio, ó. Ele vale menos 45 graus. E aqui... menos 90 graus. O outro fator... Ah, tá. E aqui é a frequência de corte, ó. Opa! Ficou mal feito isso aqui. E aqui é a frequência de corte, 2 adiante por segundo. O outro fator, a primeira ordem. É semelhante, só que a frequência de corte dele é o quê? Não, é isso mesmo. 0... Menos 45. E aqui, menos 90. Então, vocês percebam. Aqui é constante, tá? Aqui é constante. Ele vai só deslocar o gráfico de fase, para cima ou para baixo. Se eu somar os três, se eu somar os três gráficos, tá? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter isso aqui. Opa! Correto? Só que aqui, não vai começar em zero, tá? Esse aqui está deslocando para cima. Tá vendo? Então, vai começar em... 90 graus. 90 graus. E aqui no final... Porque esse aqui começa em zero, e esse aqui em 90. Esse aqui... Essa primeira... Pessoal, agora, olha só. Essa primeira caída aqui, ó... Ela é em função dessa curva. Aí, estabiliza em menos 90. Tá vendo? Beleza? Aí, ele continua reto aqui, só que aí vem essa segunda curva aqui, e faz cair mais 90. Então, por isso que ele começa a vir reto, e cai de novo 90. Certo? Tem que refletir, tá? Tem que pensar e analisar. Então, beleza. Questão 2. A tensão de saída... De um amplificador operacional é 3,8 volts. Tá? Ó, ó... O que eu estou falando? Na verdade... Eu tenho uma entrada e uma saída. A tensão aqui é... 3,8 volts. Quando sua tensão de entrada é 20... 1,8 volts. Qual é o ganho do amplificador... Isso aqui é o corretor, tá? Do amplificador operacional. VO sobre VI e em decibéis. O ganho é só a linha de sobreentrada, tá? Não tem mistério, não. Então, o ganho K, o ganho de qualquer coisa é... Saída, 3,8, dividido pela entrada. Que é 20 vezes 10 menos 3. Quanto que dá isso? 140? Qual que é a unidade? É a dimensional. Você está dividindo volt por volt, tá? E o valor de K em dB? E o valor de K em dB? O valor de K vai ser igual a 20 vezes o long. Quanto que deu? 45, vírgula. Pessoal, quem não quiser assistir a aula, pode ir embora. Eu não vou fazer chamada, tá? Quem quiser, fique à vontade, pode ir embora. Ninguém tem uma ligação de estar aqui. Ninguém é forçado a isso. Beleza? Então, continuando... O ganho K e o ganho em dB. Qual que é a vantagem de dB? Você pega os valores extremamente elevados... E diminui e pega os valores mais baixos e aumenta. Então, você representa, dentro de uma faixa de dados, mais uma faixa de dados normalizada, tá? Então, se você tem, por exemplo, se você vai fazer a medição, a quantificação, por exemplo, de argônio na natureza comparada a outros gases aí. De argônio, acho que é 0,1% tem gases. Se você for representar mesmo o gráfico, você vai ver só o gráfico de cima ou o outro é tão pequeno. Você não vê. Mas, se você colocar em uma escala normalizada, normalizar os dados, você consegue ter uma relação de proporção entre eles. Próxima questão. Olha lá. Mesma coisa. Calcule o módulo se o valor em dB é igual a 0,05. É o contrário, tá? É o contrário. Então, 0,05 é 20 log de K, tá? Então, K vai ser igual a 10 elevado a 0,05 sobre 20. Quanto que dá isso? Eu não quero ficar fazendo de cabeça, não. Vocês vão achar que eu sou bom. A aproximação da sede de Taylor, o primeiro termo da sede de Taylor, quanto que deu? 1. Não deu 1, não. 1,005. Então, agora não é em dB, tá? Próxima questão. Olha lá. Que maravilha. Para quê? Depois eu posto. Pessoal, o horário aqui, o horário que está, eu estou fazendo uma videoaula, é um vídeo isso. Até eu passar no sabão vocês vai ficar na internet. Estou falando, então depois você vê e assiste a aula de novo, tá, vocês vão precisar fazer, tá gravado já, tá sendo gravado, vou, vou, pessoal, encontre a função de transferência do circuito, tem letra A e B, tá, eu só fiz a aula pra vocês depois, vocês conseguem fazer letra B. Função de transferência, saída sob entrada, o resistor, quando a gente vai representar a função de transferência, o resistor é R e o capacitor é 1 sobre SC ou SC. A minha saída no domínio da frequência VO de T vira VO de S. E a minha entrada VI de T vira VI de S. Vocês sabem fazer divisor ou extensão? Não? Que pena. Divisor ou extensão é o seguinte, tá, ó, moleza. A saída, pessoal, o divisor ou extensão é chamado também como regulador, tá, conversor, tá, é um conversor, é um regulador, na verdade não é regulador não, desculpa, é um conversor. Você consegue pegar um sinal de saída e converter na outra grandeza. Então, por exemplo, seu circuito lá, você precisa de alimentar ele com 10 volts, volts, a saída é 24 volts, como é que você faz? Você consegue aplicar um divisor ou extensão. Existem técnicas mais sofisticadas de conversão que vocês vão estudar em acionamentos, por exemplo, né, que é já é mais complexo, mas é o mesmo princípio. Então, a tensão de saída VO vai ser a impedância que está, que eu quero, né, eu não tô pegando a tensão em cima do R, então vai ser o que eu quero dividido pelo que eu quero, mais o que eu não quero. Quer que repete? Vou voltar. R é a impedância que eu quero, dividido pela impedância que eu quero, mais a que eu não quero, né, que eu não tô pegando a tensão sobre ela. Então, vai ficar R dividido por R mais 1 sobre SC. Isso tudo eu multiplico por quem? O VI, ó, VI de S. Função de transferência está pronta. Só precisa agora adequar, né, colocar VO sobre VI, ó, então vai ficar, sim, pode, VO de S sobre VI de S vai ser igual. Pessoal, já tirando o mínimo e fazendo as simplificações, vezes, tá? A gente vai ter RCS sobre RCS mais 1. RCS mais 1. Tá? Bom, beleza. E o diagrama de dois disso? É igual a questão 1, né, a gente precisa separar os membros aí. O valor de R e C é constante, então ele equivaleria ao ganho K. Eu vou chamar isso aqui de G, tá? Só que já substituindo ômega, G de J ômega, igual R, C, J ômega, e a J ômega vem onde? Daqui, que multiplica 1 sobre J ômega, vezes 1 sobre RC, não é? Mais 1, tá? O S virou esse J ômega aqui. Não, não é J, 1 sobre J ômega, é 1 sobre J ômega RC. Ninguém me corrigiu, né? Mais 1, beleza? Qual que é o valor de T aqui? Não. T é porque já foi direto para a frequência de corte. O TRC, a frequência de corte é o inverso de T, então vai ser 1 sobre RC. Beleza? Então nós vamos ter aí três gráficos. Ganho K, nós teremos o gráfico do ganho K, nós teremos o gráfico do fator derivativo e nós teremos o gráfico do fator de primeira ordem. Olha como que isso fica repetitivo, tá? Não é difícil. aqui a frequência de corte aqui, ó. da aba. Vou marcar ela aqui já, ó. Essa frequência aqui é... Beleza? Ganho K, característica de módulo do ganho K, ó. Constante, não é? Qual que é o módulo do ganho K? 20 log de RC, não é? Fator derivativo ali. O que vai acontecer? Subir 20, não é? Fator derivativo. E o fator ganho K? Vai vir zero. Chegou na frequência de corte, ele faz o quê? cai 20, ó. Somando tudo, agora eu não vou nem ficar explicando, ó. Somando tudo, ele vai fazer isso aqui, ó. Subir até aqui e a partir daqui vai reto. Concorda? Boleza, não é? Então, beleza. Esse valor aqui, olha. Esse valor aqui, ele vai ser o equivalente, tá? A 20 vezes o log de RC, tá vendo? Mais 20 vezes o log de ômega, tá? E qual que é esse valor de ômega? É o valor que você vai considerar aqui, ó. Me dá um exemplo de ômega aí. 10 menos 2 não muda? Não, não. Tem que ser menor que 1 sobre RC, tá? 10 menos 3, tá? Vamos aceitar a sugestão aqui, ó. 10. Esse 10 a menos 3, ele tá aqui, ó, tá? 10 a menos 3. Então, é só você substituir aqui por 10 a menos 3, tá? Mas, eu não tenho como calcular porque eu não sei o valor do resistor, não sei o valor do capacitor. Então, é só um esboço, tá? É um fio de massa alta. Só um esboço, é pra gente ter uma ideia geral. E a característica de fase agora? Na verdade, não. Não tem como. É um seu valor de acaso. Você pode deixar em tempo. Você pode deixar assim, ó. Eu na prova, eu na prova, eu, se eu colocasse uma questão dessa, eu esperava essa resposta aqui, ó. Só isso. Não. Não tem. Você vai somar o ganho em função do ganho de todos os fatores. No início, no início, o fator de primeira ordem vale zero. Ele não influencia nesse ponto. Você só tem a influência do fator do ganho K e do fator derivativo. É a contribuição de ganho do fator derivativo. O fator derivativo é esse aqui, ó. Teve? Lógico que teve. Ah, lá, ó. Ah, ele aqui, ó. Ah, ele aqui, ó. Só que eu fiz separado, tá vendo? Porque nós estamos trabalhando com propriedade logarítmica e o log de A vezes B é igual ao log de A mais log de B. Nós não temos aqui em cima um produto? Sim. Se eu tenho um produto na escala logarítmica, eu viro, eu tenho uma soma. Mas o que é separado com R e você? Se for aqui, R, de um lado, você... Por quê? Não. Não. Não é do RC. É do RC com o J ômega. O RC é uma constante, mas dá um número. O J ômega é um fator derivativo. Mas isso é o tipo dos índices. Pessoal sobre menos, que é o tipo de dois. Que é como se fosse o RC, então. Qual? Aqui? Aqui eu tinha 20 vezes o log de 10 a menos 2, mais 20 vezes o log de 10. Aqui eu fico separado e somei, ó. Mas na verdade eu estou fazendo aqui 20 mais menos 40, que dá menos 20. Então, é menos 40 que dá menos 20. É, oi. Mas é menos 40. Não, aqui não, ó. Esse menos 40 é só do fator, eu não expliquei, eu só falei. Isso aqui é só do fator derivativo. Tá? Agora a característica de fase. A fase do ganho K. Fase do ganho K. Zero. Fase do fator derivativo. 90 graus. Fase do fator de primeira ordem. Esse que decai. Ele faz isso, ó. Tá? Aqui nós temos a frequência de corte de... Isso aqui é o meio, tá? Somando tudo. E aí? E aí? Tá? Não. Pronto. Pessoal, essa aí, eu coloquei essa questão aí, mas eu não vou fazer não, tá? Ela é similar, ela já está, ela é similar à questão 1, tá? Só que a questão 1 está em termos de S e aqui já está em Jω. Então, é fácil também, nós temos aí dois fatores de primeira ordem, vem cá. Vamos para a questão 4. Olha lá, questão 4. Esta questão é importantíssima. Aqui, pessoal, eu tenho... Aqui eu tenho um diagrama de Bode, tá? E eu quero usar a função de transferência, tá? Então, a função de transferência... G de Jω, eu sempre vou pressupor que existe um ganho. Se eu verificar que o ganho ali é unitário, pronto, o ganho não vai mudar o resultado. Mas ele tem um ganho K, tá? Vezes... Vezes... Eu começo... O meu gráfico de módulo, ele começa subindo 20 dB ou descendo 20 dB? Não, ele começa reto, ó. Ele começa reto. Ele começa subindo 20 ou descendo 20? Não. Então, ele não tem fator derivativo nem integral. Se fosse integral, ele começava assim. Se tivesse um fator derivativo, ele começaria assim, ó. Beleza? Então, ele tem um fator de primeira ordem. 1 sobre Jωt mais 1. O que eu preciso calcular para achar a função de transferência? O que eu preciso obter aqui? O K. Eu preciso descobrir se tem K. E o valor de T. O T, pessoal... O T, ele sempre pode ser obtido pela aproximação das assíntotas. O que é isso? Vou pegar aqui... E vou traçar uma reta acompanhando o meu gráfico aqui bem no início, ó. Ele vai começar aqui... Eu vou traçar aqui uma reta, ó. É uma reta, mais ou menos, né? Estou tentando pegar aqui, mas tem um mimo aqui que eu não sei... Já sei. Deixa eu fazer na mão. Então, ó... A aproximação da assíntota, está vendo? Agora... Agora... Agora eu vou traçar uma assíntota em alta frequência. Vocês estão percebendo? Quando o meu gráfico tende a alta frequência, ele tende a uma reta aqui... Eu vou traçar uma reta... Aqui, ó. Para você, é fácil. Você coloca a caneta em cima do papel aí, ó. E consegue achar uma reta. Eu tenho que ficar aqui, na luta. Beleza? Eu vou pegar agora o ponto de interseção das duas. Que é aqui no meio, ó. O ponto de interseção das duas. Essa aqui vai me dizer a frequência de corte. Vou fazer uma curva aí só para chegar, né? Mas vamos pegar aqui, tá? Porque eu coloquei exato em um traçado as retas aqui, que ficou ruim. Então, qual que é a minha frequência de corte? Então, minha frequência de corte é igual a... 10. Olha o 10 aqui, ó. Então, o meu T vai ser igual a... 1 sobre 10. Beleza? Agora, o ganho K. Existe ganho K no sistema? Por quê? Porque se fosse apenas pelo fator de primeira ordem, ele ia começar aqui em... 0. Mas está começando em 20. Significa que o ganho é o quê? Negativo. Então, eu tenho que saber qual que é o valor do ganho real que resultou em menos 20 dB. Então, é igual àquela outra questão que a gente fez, ó. Eu quero saber isso aqui, ó. Menos 20... É igual a 20... Logo de K. Não é? Então, K... Vai ser igual a 0,1. Resolvendo isso, K é igual a 0,1. Então, a nossa função de transferência aqui em cima, ó. Ficou. Sim. Uai. Espera aí. Vamos concluir que é assim. Ela vai concluir, eu volto nela. Vai ser igual a... J ômega vezes. Vamos resolver isso aqui, ó. É a mesma coisa que menos 20... Sobre 20... Igual a longo de K. Eu estou imaginando que você sabe que tem um 10zinho aqui, ó. Aí fica 10 elevado a menos 20... Sobre 20... Igual a K. Então, vai ficar 10 elevado a menos 1, que é 0,1. Dúvida, pessoal? Dúvida? Não? Então, beleza. Então, vai ficar... Tchau. Obrigado.